Colômbia e Venezuela ensaiam a reabertura gradual da fronteira. Este o teor do encontro que reuniu os líderes dos dois países, um ano depois do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, ter encerrado a fronteira, alegando receios com contrabando e grupos paramilitares. Ambos os líderes comprometeram-se a garantir a segurança e combater o contrabando. Em primeiro lugar, identificamos os temas mais importantes e, sem dúvida, a segurança é a prioridade. Uma vez esta questão resolvida, iremos avançar para a normalização das relações. Estamos preparados para vender combustível na Colômbia dentro das condições já discutidas e vamos lutar também contra o contrabando, assim como criar uma relação que nos leve à abertura total da fronteira. A fronteira entre os dois países será aberta em cinco pontos distintos já a partir deste sábado. A Venezuela, recorda-se, atravessa uma crise económica sem precedentes, há falta de alimentos e a taxa de criminalidade encontra-se entre as mais elevadas do mundo.